Roda lá na areia galera, beleza? Mais vídeo pra vocês diretamente do Japão Mais um vídeo da série Carro de Brasileiros no Japão Hoje eu vou apresentar pra vocês O Toyota Wish O carro aqui do meu camarada, seguidor do canal Toca aí mano, mais ou não é? Mostrar carangue aí? Bom, seguinte Vamos começar a mostrar o carro aqui de fora, depois a gente mostra lá dentro E vai conversando e vai mostrando, entendeu? Toyota Wish galera, esse carro creio eu que não tenha No Brasil também, certo? Então mais um carro que vocês vão conhecer Através do canal do Rodela Esse aqui tá equipadinho também Tá com sonzeiro e nervoso, daqui a pouco nós vamos mostrar o som do cara aí pra vocês Mano, chega aí, vamos ver o que esse carro tem aqui Que roda é essa aí? Aro 18? Essa é uma rodada Aro 18 Do Prius Tá com suspensão de rosca Tá suspensão de rosca Aí ó, chique inteiro isso Entendeu? Da hora mesmo, vamos ver aqui O carro tá com a nível, tá muito mexido É, esse carro aqui geralmente Ele é... o carro mais pra família, né mano? A galera gosta É, bem espaçoso Espaçoso, né mano? Aí a família aumenta, tem que aumentar o carro É, tá certo Ensaiadão, véi Toyota Wish Vamos dar uma olhada Abre o motor lá pra galera ver A galera eu conheci aí Mais um carro que vocês estão conhecendo aí Um carro aqui do Japão De um brasileiro Oi Tem o Igor Tem o Igor, o adesivo do Igor É, só não tem o adesivo do Rodela, né mano? É, tô esperando ganhar, né? É, o motor... Acabou o adesivo, né? Esse motor é o que? Um 2.4? É 1.8 Ah, é 1.8, né? 1.8 Motorzinho 1.8 Tem a 2.0 também Tem, né? É Como a gente tava falando, é um carro de família Não é um carro esportivo E ele equipou o carro Beleza, mano? Vamos ver lá por dentro como é que é esse caranga aí Pra nós trocarmos a ideia Vamos ver aqui Entra do outro lado lá, ó Só abaixa o som aí Que senão vai dar um... Oi Oi? Não Oi? Quer ir no banheiro com o tio? Ele não sai de perto, véi Tem medo Fica aqui, fica aqui Pai, Lão Galera, vou entrar aqui no carro do malandro O som tava alto e soltou tudo aqui Rapaz O som nervou, despencou Ó as telonas aqui na Paranáuei Só freio aqui O som, ele vibra, né? Ah Ele começa a soltar tudo É, painelzão Manete do câmbio trocado Entendeu? Aqui no Japão A japonesada gosta muito desse tipo de manete Que grandão, entendeu? Painelzinho personalizado aqui Aqui, ó No esquema Aê, malandro Ó, telona de DVD Aqui no quebra-sol Dos dois lados Mano, que ano que é esse carro? Esse é um All East Ano 17 Ano 17 Seria o quê? Uns nove anos de uso Dez anos, né? Porque o ano no Japão é diferente É bem diferente O lantão Painelzinho aí pra vocês verem, ó É um carro Pra família É, pra família É difícil arrumar carro assim Quantos anos de Japão? Ah, já tem uns 14 14 anos de Japão Trabalha do quê aqui? Eu trabalho em Osso Eu moro em Osso Mas você trabalha fazendo o quê? É, baritura O que é isso? É, tipo, é peça É tudo pecinha de gás, sabe? Eles tem que tirar Sai da máquina E tem que tirar rebarba Galera, interessante eu acho Desse quadro aqui De mostrar o carro dos brasileiros Porque a gente também Acaba conversando com os donos Dos carros E perguntando O que ele faz aqui no Japão Então, você não conhece só o carro Você conhece também a história Dos brasileiros aqui no Japão Não é, mano? É bem interessante Quanto custa esse carro aqui? Se for vender Quanto você pagou nele? Ah, esse aqui Desse jeito assim Tipo, manda aí colocar as telinhas É Tem cabeceira também, né? Tem tela Deixa eu ver Saiu uns 600 mil 600 mil ienes, galera É um carro relativamente barato É, barato Barato que dá pra você ter Mas ele sem Sem os acessórios, né? Sem os acessórios Sai bem mais barato 250 mil você compra É, né? Sossegado É Vamos mostrar ali atrás então pra galera? Olha lá Aguenta aí, galera Que aqui é assim, ó Vou mostrar aqui atrás pra vocês Eu tô abrindo aqui Eu tô nem perguntando se pode Ele colocou tela nas cabeceiras, né? Esse carro ele é pra sete lugares, não? É, sete lugares É sete lugares, né? Tem mais dois bancos aqui Tem dois bancos Mas como vocês vão ver agora Não tem como, né? O som tá bom Olha a mãozera do maluco aí Vai, abre ali pra nós ver o som Tá tremendo Tá tremendo Porque o som O som tremei Tá com frio Aí, ó Ó o somzinho do cara Tá começando O que você tem aqui? Dois falando de doze? Dois de quinze Dois de quinze, é E a potência, os tweeter Tá com... O rodelas entende o som Não entende nada, velho Não, eu entendo mais ou menos Não, eu, né? Eu não entendo nada Montado pela Sony Style É, o truta lá, né? Eu vou gravar o carro dele Logo, logo também Ele tem um wish também Chique, né, mano? Ó, dando sarrada aqui Faz aí, mano Pode dar uma sarrada Tem que dar o pulinho Então é isso, galera Esse aqui é mais um carro De brasileiro aqui no Japão Que vocês acabaram de conhecer Toyota Wish É lógico que tá equipada, né? O original É bem dizer O carro é o mesmo Só que não vem com saia Né? Original Mas o carro é esse Toyota Wish A cor também, né? É É personalizada Não tem, né? Original essa cor, né? Isso aqui é tudo Você que escolheu a cor? Não, eu peguei ela assim Ah, você pegou assim já? Peguei assim Beleza Bom, galera Então é isso Vamos encerrar o vídeo aqui, mano Mais um carro de brasileiro Que a gente mostrou aqui neste canal Espero que vocês tenham gostado Dedo no like Compartilha Se inscreve aqui Pra você acompanhar todos os carros dos brasileiros aí Demorou? Até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau